Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acompanhe o vídeo todo, eu agradeço Deixa seu like, ele ajuda demais E não esqueça de deixar seu comentário aí embaixo sobre as novidades Bora lá então pra mais um vídeo Bom, sem novidades sobre os jogos Scarlet e Violet até então Não temos data de um novo trailer ou algo assim Mas muitos esperam que ainda esse mês vamos acabar ganhando algum trailer Então fiquem ligados por aqui pra ficarem sabendo mais novidades Mas temos algumas novidades aí que envolvem jogos e anime, né? Na verdade, sobre o Pokémon Puzzle League Originalmente lançado para o Nintendo 64 Foi lançado agora no serviço online do Switch Se você estiver assinando aí o pacote com os jogos do 64 Pokémon Puzzle League está disponível pra você jogar por lá Então se você tem um Nintendo Switch e possui essa assinatura Não esqueça de passar e dar uma jogadinha, momento de nostalgia, né? Não só isso, lá no Japão havia sido feito uma votação para os japoneses decidirem quais filmes Pokémon eles gostariam de rever no cinema Três filmes E esses três filmes foram escolhidos Saca só que legal Pois é, o filme 5 de Pokémon foi um dos primeiros escolhidos aí O Heróis Pokémon, Latios e Latias Muito legal Logo em seguida temos a sequência com o filme 6 Pokémon Giraxi, realizador de desejos E por fim, não menos importante Nós temos o filme 10 Pokémon, o Pesadelo de Darkrai Esses foram os três filmes escolhidos aí pelo pessoal Não só isso Para a decisão, a escolha desses filmes Em Sword and Shield vai rolar a distribuição desses Pokémon para o jogo, tá? Latias, Giraxi e Dialga e Pálquia Aparentemente até então lá no Japão Não temos ideia se esse evento vai correr aí pelo mundo via códigos Mas pelo menos deu a entender que essas três distribuições vão rolar por lá De qualquer forma, bem interessante a escolha dos japoneses por esses três filmes Confesso que fiquei um pouquinho surpreso De nenhum dos três primeiros filmes terem sido escolhidos O primeiro até entendo porque acabou ganhando um remake recentemente Então dá pra passar Mas o segundo e o terceiro filmes são super aclamados E mesmo assim, o filme 5, o filme 6 e o filme 10 foram os escolhidos Qual a sua opinião sobre isso? Bom, pra finalizar, vamos falar sobre o anime Pokémon Uma coisa que rolou bastante, inclusive durante a review, né? Durante o episódio da semana Que foi sobre o Lance Lance é o campeão tanto de Kanto e Jotô no anime Pokémon E ele foi derrotado pela campeã Dayanta da região de Kalos Isso fez com que Lance fosse embora da competição Nem ficou para assistir os episódios seguintes Obviamente isso causou um certo alvoroço aí na comunidade Pokémon Por conta da personalidade do Lance Então quero saber de você O que você acha, na sua opinião Que não acompanha muito o anime Pokémon Mas tem aí sempre uma opinião sobre algum personagem, etc Qual a sua opinião sobre o Lance não ter participado Do resto da competição para acompanhar as outras batalhas? Como você interpreta isso? Diga aí nos comentários Bom, pra finalizar, uma coisa bem legal aí Sobre o anime Nós temos essa fotinha aí da Iris Mesmo sendo derrotada Acho que ela ficou muito feliz de ter essa selfie Com as outras duas campeãs E um momento mais celebridade nesse mundo Pokémon Acabou rolando hoje o casamento De quem a gente conhece como Cerebi Na verdade é o Joy, que é o dono, né? Do site Cerebi E ele acabou se casando E há alguns elementos do casamento dele Que chamaram muito a atenção dentro da comunidade Pokémon Porque você pode não conhecer tanto ele Mas sem dúvida você conhece o site Cerebi Para se informar sobre o mundo Pokémon E foi bem legal Porque além dele trazer algumas pelúcias, né? Alguns aspectos de Pokémon Para o casamento dele Ele também trouxe ali um bolo G-Max Saca só? Da O'Creamy O que foi muito legal No mais, essas são as informações Que eu tenho hoje para vocês no plantão Mas a gente não vai se limitar aqui Porque agora vem a fase de rumores Pois é Saca só? Vamos conversar então Sobre o que está rolando nesse mundo louco dos rumores Bom pessoal Recentemente eu trouxe um vídeo aqui Falando sobre os rumores mais diretos Que estão sendo liberados aí na internet Na verdade os vazamentos Mas eu prefiro tratar como rumores Estão sendo catalogados pelo Centro Leaks E é bem interessante porque está tendo algumas divergências Entre os leakers Enfim, alguns burburinhos aí Eu não vou entrar no meio disso Mas como o Centro Leaks vem dividindo Os vazamentos por partes Por conta de cada dia que vai vazando alguma coisa Então você pode assistir o meu vídeo Do Onyx de Cristal Lá se você quiser saber um pouquinho mais Vou deixar aí no izinho Que basicamente dá uma catalogada aí Da primeira parte à quarta parte E agora nós vamos conversar sobre a quinta A sexta e a sétima parte Desses leaks Lembrando que como o dia não acabou Pode ser que alguma coisa fique aí Para a parte 7 Alguma coisa ainda possa surgir depois Do lançamento desse vídeo Conforme as próximas partes forem saindo Eu trago aqui copilado pra vocês Bora lá então conversar? Bora lá! Bom, a gente vai começar antes falando sobre As formas ancestrais e futuras, tá? E também sobre a evolução convergente Isso é muito importante pra você entender As próximas partes do vazamento No último vídeo eu conversei com vocês Sobre a mecânica dessa região A mecânica aparentemente tem o poder De transformar qualquer Pokémon Em uma forma cristalizada Isso é bem legal, ficou bem entendido Lembrando que até aqui também são rumores, tá? Mas partindo disso Hoje nós vamos discutir algumas coisas envolvendo Formas futuras e ancestrais E também evoluções convergentes As formas futuras ou ancestrais São Pokémons ancestrais Ou descendentes dos Pokémons atuais que conhecemos Eles passaram por uma viagem no tempo E chegaram à nossa região atual Não podem evoluir E possuem status elevados E também são classificados como novos Pokémon Possuindo seus próprios números na Pokédex Não são considerados formas regionais Então, resumindo São Pokémon que a gente já conhece Mas possuem aí ancestrais e formas futuras Então talvez uma forma futura Seja uma coisa mais tecnológica Ou até mesmo algum tipo de desenvolvimento Que esse Pokémon teve com o futuro E no passado são Pokémons mais pré-históricos Talvez alguma coisa mais assim Relacionado ao Pokémon que a gente conhece Já a evolução convergente São Pokémons que se parecem muito Com os Pokémons atuais que conhecemos Eles não possuem nenhum parentesco Com as suas formas atuais Mas se parecem muito com eles Podem ter tipos diferentes São baseados na evolução convergente Um conceito da biologia E possuem seus próprios números na Pokédex Então isso é bem importante Deixar frisado aí pra você Beleza? Agora vamos para os leaks Bora lá então Vamos lá Começando com a parte 5 Desses vazamentos Taurus tem uma nova forma regional Shinies no mundo Que estão andando pelo mundo Provavelmente estão de volta Ou seja Sem você precisar entrar em batalha Pra descobrir se ele é shiny ou não A personalização de treinadores É muito limitada Todas as opções de roupa São uniformes escolares Um novo Pokémon que se parece com Dug Trill está presente no jogo Uma criança se torna um dos Elite 4 Há uma missão de ligação Seja lá como for Que os fãs do Eevee vão gostar Não há participações especiais De personagens antigos Na história principal As formas ancestrais são Pokémon Completamente diferentes Com um novo número na Pokédex E são muito diferentes Não são apenas formas Isso também vale para as future forms Isso também vale para as formas futuras Tanto os Pokémon originais Quanto as suas versões passadas e futuras Estão no jogo Não há fósseis no jogo Não existe bicicleta no jogo Os lendários Coraidon e Miraidon São suas montarias Na montaria você se move mais rápido E ainda pode pegar e lutar contra Pokémon Você também poderá escalar, nadar e voar Com essas montarias Não há pesca nesse jogo Há uma nova casa de leilões Onde você pode comprar itens Mas não pode vender Você participará com outros NPCs A câmera ainda pode ser controlada na batalha O Licker disse que a música é 10 barra 10 E além disso, Palmy acaba evoluindo Para um Pokémon elétrico lutador Small Eve evolui para uma árvore Que seria uma oliveira A evolução do Fuecocô não é bípede Não há um terceiro lendário nessa geração A nova forma de Taurus é da cor preta De acordo com o Licker Wooper e Taurus são os únicos dois regionais Nessa região Existem de 8 a 9 espécies ancestrais Existem de 120 a 140 novos Pokémon Isso inclui as formas ancestrais e futuras As formas ancestrais e futuras não podem evoluir Todos os líderes de ginásio possuem um segundo trabalho Por exemplo, há um Jean Leader Que trabalha com Ski E outro que é um Streamer Há um novo Pokémon Samurai aqui Pawniard pode evoluir para um outro Pokémon Primeape pode evoluir Misdrevels possui uma forma ancestral Delibird possui uma forma futura Há um Pokémon Cachorro Fantasma nessa região Há um novo Pokémon Moeda Há um novo Pokémon Fada Existe um novo Pokémon Fada nesse jogo Existe um Pokémon Bicicleta Montaria Que não é Coraidon e Miraidon Para finalizar No início da parte 7 Começa uma divergência entre alguns Lickers do jogo Eles acabam citando que alguns Pokémon citados Desde a primeira parte Até a parte 6 Podem ser reservados para uma DLC O que agora passa a ser questionável O lance do que eles estão trazendo para a gente Seria uma versão antiga desse jogo Que acabou vazando Existem 3 novos cães Pokémon Nesse jogo Um deles é o Cão Fantasma Há um Pokémon Aranha nesse jogo Foi mostrado no primeiro trailer Existe uma Hardcore Queen Que vai ganhar uma forma futura Alguns teorizam que é Vesp Queen, Midoqueen, Gardevoir Ou Tsarina Ou até mesmo Gotitelli Pseudos lendários Um vai ganhar uma forma futura E o outro vai ganhar uma forma ancestral Um Pokémon da geração 1 Terá uma versão convergente Que o transforma De um Pokémon aquático para solo Um Pokémon inseto da geração 5 Possui uma forma futura Pokémons lendários Vão ter formas ancestrais e futuras Mas o Licker acredita Que serão deixados para DLC Há dois Pokémon que vão possuir Tanto as versões futuras E ancestrais O Licker afirma Que esses Pokémon Com essas formas do passado e futuro Serão tratados como lendários Bom, então são essas as informações Que nós temos até aqui Lembrando que tudo que foi comentado aqui Passa a ser aí, né Um lance mais de rumor Justamente porque, assim O Licker, ele acaba entregando muita coisa Ainda faltam meses para os jogos serem lançados Então, obviamente, a gente sempre tem que ficar com o pé atrás Ainda assim, essas são as informações dadas E traduzidas, né Por parte ali do Centrolix Você pode acompanhar as informações Por lá Vou deixar o link na descrição do vídeo E qualquer atualização Vocês podem continuar acompanhando por lá Novamente, eu não pretendo Nessa geração me focar tanto Nesses vazamentos e rumores Eu, particularmente, não gostei muito Como está rolando umas brigas Entre esses leakers O que acaba fazendo com que tudo fique mais questionável ainda Então, de qualquer forma Estou trazendo esses porque eles são mais diretos E a gente pode teorizar um pouquinho Mas, muito cuidado, tá Realmente acredito que a gente não pode Dar aí, né A validação final Que tudo que está sendo comentado aqui É verdadeiro Então, pé atrás Rumor E é isso aí Beleza? No mais, é isso O Camaleão ficando por aqui Um forte abraço A gente se vê logo, logo Fui A gente se vê logo, logo